Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma super promoção que tá tendo nas lojas americanas O jogo pro PS4 do Death Stranding Gente, por R$ 79,50 Então é uma boa oportunidade pra você aproveitar e comprar logo, 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 sabe gente? R$ 79,50 Gente, eu já joguei um pouquinho desse jogo É um jogo maravilhoso Tipo aquele que gruda você, sabe? Eu amei O jogo Então está só R$ 79,50 Eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo Então é o momento de você aproveitar Clicar ali no primeiro link da descrição e ir correndo ver esse jogo Porque ele é só até durar os estoques, né? Ou até quando durar a promoção deles Então eles podem mudar a qualquer momento esse preço E o melhor, se você pagar com a AMI, você vai ter 2% de volta Gente, olha só Você pode pagar e receber ainda hoje Tipo, por exemplo, se você tem uma loja americanas por perto Que tem esse jogo no momento, você pode pagar e pegar lá já na loja Ou então, né? Você também pode deixar pra receber em casa Aí você escolhe, né? Só confira as regras da entrega direitinho Gente, mais pra baixo vai ter as informações do produto e a ficha técnica Então tem até 3 meses de garantia Se você for na informações do produto, você vai ver tudo sobre o jogo Vai ter até um vídeo especial pra você ver lá Entendeu? Então, gente Então, gente, olha só Clica no primeiro link da descrição Que você já vai cair direto no site da Americanas Pra você já ver o jogo Já ver sobre o jogo E comprar o jogo também Tá bom? Clica lá no primeiro link da descrição E é isso E é isso E aí